A oitava vara de família do Foro Central de Porto Alegre foi a primeira a trabalhar totalmente de forma eletrônica pelo EPROC. 45 estantes foram esvaziadas e outras 50 ainda estão na previsão, de acordo com a Corregidoria Geral da Justiça. 7.600 processos foram encaminhados ao arquivo judicial, o que corresponde a 756 caixas de processos. A digitalização é feita por servidores que atuam em um setor específico para este trabalho no Foro do 4º Distrito. Na verdade, a gente começou com um projeto piloto sobre a digitalização das cinco varas de família do Foro Central de Porto Alegre. Nós temos a situação do EPROC, nosso sistema de processos eletrônicos, que está preparado apenas para os processos propostos após a entrada do regimento da nova lei da taxa única. Então, apenas os processos propostos após 15 de junho de 2015 e que puderam ser digitalizados. E nós conseguimos que, então, quatro varas, a quarta, a quinta, a sexta e a oitava vara de família do Foro Central fossem digitalizadas integralmente. E a primeira vara de família do Foro Central concentrou todos os processos físicos anteriores a esta data. A mudança na forma de trabalho trouxe agilidade e qualificou a estrutura física. O espaço se tornou mais limpo, claro e mais saudável para o desenvolvimento do trabalho. Tarefas que antes eram de responsabilidade do cartório, tais como intimações e remessas dos processos a setores internos, passaram a ser agendadas pela assessoria e magistrado, quando da confecção do despacho e sentença, reduzindo a burocracia. Houve uma redução nesse sentido. Ano passado, de acordo com uma pesquisa que foi feita pela direção do Foro, a gente tinha, em média, um atendimento de 50 a 60 atendimentos por dia. E hoje, pelo estudo inicial, já feito, a gente já verificou uma redução, ao menos na oitava vara de família, para uma média de oito atendimentos diários. Mas, claro, isso se dá também e principalmente por causa da nossa nova estrutura, que foi inaugurada aqui em Porto Alegre no ano passado, a CAP, que é a central de atendimento ao público, que presta todo um serviço à nossa população, ao nosso jurisdicionado, tanto ao parte, interessado e advogado, que faz todo esse suporte que anteriormente era feito no balcão de cada uma das varas. O presidente do Comitê Gestor Deliberativo Interno do Eproc, responsável pelo planejamento e implantação da nova ferramenta, destaca como a reformulação do judiciário, com a criação das centrais de atendimento e centrais cartorárias, está permitindo maior celeridade nos processos. Na medida em que o pessoal que está lá na central de cumprimento, eles vão estar focados exclusivamente no cumprimento do processo. Então a gente divide, a gente traz um atendimento bom para o cidadão, para o advogado, e deixa lá os servidores no cumprimento do processo, que precisa de uma concentração um pouco maior. O processo realmente, ele acaba andando muito mais rápido, porque elimina aquelas funções burocráticas de numeração de páginas, juntada de petição, certificação de prazo. O Eproc tem quase tudo isso muito automatizado. A Corregedora-Geral da Justiça explica que a existência de resíduos de processos no sistema antigo pode protelar os benefícios do Eproc, daí a iniciativa de começar a digitalização. Nós não vamos ter os funcionários trabalhando 100% em processos eletrônicos, eles vão ter que trabalhar parte do tempo nos eletrônicos e parte do tempo nos físicos. Nós não vamos ter o aumento das nossas capacidades físicas de trabalho do espaço, porque os processos físicos vão continuar lá. Nós não vamos ter a agilização dos processos como um todo, porque apenas sofrerão o impacto dessa agilização aqueles que forem eletrônicos. Então, nós vamos ter que conviver com dois mundos, o que poderá ser não apenas, não é o desejável, o desejável seria 100% eletrônico, como também pode causar alguma dificuldade até para o cumprimento dos processos. Na tentativa de construir alguma alternativa para o futuro, um serviço que já existe para digitalizar os recursos especiais e extraordinários, esses serviços já existem, porque os tribunais superiores não aceitam processos físicos, então nós podemos utilizar esses mesmos serviços, digitalizarmos esses processos físicos da família e irmos transformando as varas de família da capital em varas 100% eletrônicas. A próxima vara a operar totalmente de forma eletrônica será a quinta vara de família do Foro Central de Porto Alegre.